Bem-vindo ao canal Vida Real Sandra. Hoje eu quero mostrar pra você a violeta africana já bem desenvolvida. Essa violeta aqui é o resultado, gente, da germinação de sementes que eu coloquei num vídeo há mais ou menos uns seis meses atrás e que houve, assim, até muita dúvida a respeito dessas sementes por alguns inscritos que me perguntaram se realmente era semente de violeta africana porque as folhinhas ficaram, né, meio diferentes. Eu importei essas sementes no site, né, essas sementes vieram da China e lá dizia que realmente era violeta africana, tá? Então a gente compra, não tem muita certeza, tá? Porque tem que esperar germinar. O pacotinho não vem muita semente, vem pouca. Eu coloquei todas porque quando você bota pra germinar, quando você vai fazer a germinação, há riscos de umas não vingarem. Foi o que aconteceu comigo, de todas. Eu germinei todas as sementes, consegui 15 mudas. Das 15 mudas, só sobreviveram três, que foram, né, parar aqui nesse vaso. Eu coloquei tudo junto, gente, porque eu fiquei com medo delas não sobreviverem porque demorou muito. Eu achei que o desenvolvimento foi muito lento, tá? Elas estão aqui, ó. Três mudas aqui dentro desse vaso. E eu vou mostrar pra você o que eu notei diferente. Nessa germinação, tá? Eu vou estar mostrando pra você agora. O que eu notei diferente? Tamanho das folhas. As folhas não tiveram um bom desenvolvimento. Eu não sei se é a qualidade delas, tá? Mas as folhas ficaram muito pequenininhas, tá? Eu tenho aqui, ó, pra mostrar uma folha, ó. Essa daqui é a folha de uma violeta comprada na floricultura, normal. Você vai, você compra, você encontra ela desse tamanho. Gente, olha a diferença do tamanho das folhas. E pelo tempo que elas estão aqui, eu acredito que elas não vão desenvolver mais do que isso. Porque eu notei que começaram a florir. Olha aqui, que coisa linda. As flores são roxas. Olha, deixa eu chegar pertinho pra você ver. São roxinhas. E realmente, eu consegui a germinação. As folhas são pequenas, elas são um pouco mais diferentes do que as outras, ó. Tá aqui. Mas, eu consegui. Germinou. Tá aqui. Pra tirar dúvidas, né? De alguns inscritos. Que, assim como eu, ficaram na expectativa de ver alguma coisa acontecer. E realmente, ela levou aí seis meses. E com seis meses de germinação, tá aqui já na sua primeira floração. Então, eu tô muito feliz porque eu consegui aí, né? Um bom resultado na germinação da violeta africana. Então, se você tinha dúvidas, não precisa ter. Tá? É só entrar no site e importar. O site da sua preferência. Eu não me importo de falar qual foi o site. Eu não ganhei nada com isso. Mas, eu vou falar. Foi o AliExpress. Mas, veio certinho. É... A encomenda demora um pouco, tá? Leva uns dois meses pra chegar. Mas, vale a pena. Pra mim, valeu a pena. Foi uma experiência muito gratificante. E o resultado dela tá aqui na minha frente.